E agora, Sabor da Terra. Sabor da Terra. Oferecimento Cafés Coca Mar. Sabor e aroma de um bom dia. E Hotel Fazenda Salto Bandeirantes. Conecte-se com a natureza. Nós viemos aqui hoje preparar essa sopa que é a base de milho, né, Jeane? Sim. O principal é o milho, né? Nós temos aqui o milho na espiga, né? Seu marido produz milho. Sim, ele é produtor. Então aí tem a espiga aqui, ó, já cortadinho, que ela deixou pronto porque vai usar assim na sopa. E o milho já cortado também. É fácil de preparar, Jeane? Sim, ele é fácil o preparo dele. Ele só é um pouco mais elaborado porque há um processo, né? Você tem que colher o milho, cortar, né? E tudo. Daí ele é um pouquinho mais... É fácil. Fácil, fácil pra fazer. Bom, vamos então pra panela, né? Sim, vamos. Bom, gente, essa panela aqui a Jeane já fritou, já refogou um frango, né? Uma parte do frango que ela vai utilizar na sopa. Então nós vamos usar a mesma panela. A mesma panela. Primeiro passo, ela colocou o óleo. Sim. E agora eu vou colocar a cebola. Uma cebola grande, picada. E vou deixar ela refogar. Agora eu vou acrescentar o alho. O alho já picadinho. Tem umas três a quatro dentes de alho. Agora eu vou acrescentar o milho em grãos, né? E deixar ele refogar. Quanto que tem aí? Umas oito espigas, mais ou menos. É que forre o fundo da panela, assim, de milho picado, né? E também eu já, junto com esse picado, eu acrescento ele em rodelas. Pra dar um charminho no prato, né? Mas ele também não precisa de mais, né? Aqui eu dissolvi uns três tabletes de caldo de galinha. Num tanto de água. Eu vou colocar nessa mistura aqui, né? No milho já refogado com os temperos. Certo. E já vou acrescentar mais água. É, porque o milho tem que cozinhar, né? É, agora ele tem que cozinhar. Eu vou tampar ele agora, pra ele levantar a fervura, né? Pra gente dar andamento no prato. No prato. Bom, o que nós vamos fazer? Bater o milho? Agora bater o milho e coar. Liquidificador? Sim. Liquidificador, milho já picado. E aí, eu vou colocar ele. E agora já com a água fervendo, com o processo que eu já tinha feito, eu vou engrossar esse caldo com o milho batido. Eu vou pondo aos poucos e vou mexendo para ver o ponto, porque ele não pode nem ficar muito grosso nem muito ralo, muito mole. Agora eu vou acrescentar um pouco de sal e vou mexer. Agora ele vai ficar cozinhando para dar o ponto, para sair o gosto do cru do milho, ele tem que ficar bem cozidinho. Depois que ele estiver cozido, eu vou provar, daí a gente vai terminar de colocar o restante dos ingredientes. Certo. Quanto tempo você acha? Uns 10, 15 minutos? É, mais ou menos, uns 10, 15 minutos já é o suficiente. Olha, agora nós já provamos, já saiu, ele está bem cozidinho, já sem o gosto do milho cru. E agora a gente vai começar a acrescentar os ingredientes. Primeiramente eu vou colocar costelinha de porco, tá? Ela já frita e temperada, ela já está temperadinha, né? Daí eu acrescentei o porco, eu já posso pôr a calabresa também. Eu cortei duas calabresas. E também já coloco umas 200 gramas de bacon. Bacon é mais para dar um gostinho mesmo, né? O sabor. E também eu já acrescento o frango. O frango frito, né? Já refogado? Sim, ele refogado. Temperadinho? Sim. Aqui é um frango inteiro, até da nossa região mesmo, que é produtor aqui da nossa região. Nossa, deve ficar muito saborosa. Fica. O sabor é maravilhoso. Agora eu deixo ele dar mais uma fervidinha para pegar o sabor dos ingredientes, né? E daí por último eu vou acrescentar o cheiro verde. Não vai grudar, não precisa ficar mexendo. Olha, de vez em quando sim. Que agora como ele já está grosso, né? Não pode descuidar não, porque ele dá uma grudadinha. Agora eu vou acrescentar um cheiro verde. Um pouquinho de cebolinha e salsinha. É todo um toque especial, né? E agora eu posso desligar o fogo, tampar. E tampar. Sim, e deixar um minutinho aí. Um minutinho aí para pegar o gostinho. Sim. Bom, gente, chegou a hora de nós experimentarmos essa sopa linda que a Giane fez aqui para a gente. Está quente. Estamos esperando esfriar um pouquinho, né, Giane? Sim. A Giane estava me falando, gente, que essa sopa aqui é servida, né, na festa da igreja aqui de São Jorge do Ivaí. Sim, sim. Todo ano ela acontece quando? Ela acontece no início de julho. No início de julho. No início de julho. Geralmente é no primeiro final de semana de julho. Certo. Daí é feito todos os dias esse sopão de milho. Vamos experimentar? Vamos. Bom, né? Que delícia, gente. Nossa, muito boa. Tá, e se quiser acrescentar um pouquinho de mussarela também, fica uma delícia. Vamos pôr sim. Gente, que delícia. Nossa, muito bom. Parabéns, Giane. Sim, obrigada. Uma delícia a tua sopa. Nossa, muito boa mesmo. Obrigada, viu? Tá, por nada, Rose. Obrigada a eu. Sabor da Terra. Oferecimento Cafés Coca-Mar. Sabor e aroma de um bom dia. E Hotel Fazenda Salto Bandeirantes. Conecte-se com a natureza.